Bom dia meus amiguinhos do youtuber, mais uma vez aqui com vocês meus amiguinhos e lembre-se de quando vocês estiverem vendo este vídeo não se esqueça de deixar o seu like se inscreva no nosso canal e nos acompanhe e vamos a captura vamos ver como que se pega um leitão hoje meus amiguinhos vejam só Inacreditável, meus olhos veem mas eu não acredito E aí E aí E aí E aí Inacreditável, meus olhos veem mas eu não acredito Dá um pulo nele filho, dá um pulo nele, pega ele pro rabo, pega ele, dá um pulo, vai pula, pula Pula Pega o outro, pega o outro, pula, pula Ah, quase que pegou, quase, 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 quase Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Tem que ter muita paciência para pegar este leitão porque ele é muito esperto Muita calma Muita calma, muita calma Muita calma nessa hora meus amiguinhos do youtuber Ah, não Tchau Tchau Tchau